Olá, bom dia. Segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais começa a ser paga na próxima semana. E para facilitar a vida do brasileiro, o CPF agora terá versão digital. E veja também, de olho no aumento de casos de violência contra a mulher nesse momento de pandemia, o governo lança campanha para reforçar o combate a esse tipo de crime. Hoje é sexta-feira, 15 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo libera na próxima semana a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. Vamos então conversar sobre isso com a repórter Selma Dias. Ela traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, os detalhes sobre os novos pagamentos serão anunciados hoje à tarde. Mas o governo já adiantou que os saques em dinheiro serão autorizados a partir de segunda-feira e liberados para uso na poupança social digital a partir de quarta. O calendário segue até 13 de junho e continuará levando em consideração o mês de aniversário dos beneficiários. Ainda tem pagamento pendente do primeiro lote que a Caixa promete liberar entre hoje e amanhã. No total, a gente tem aí 50 milhões de trabalhadores entre informais e inscritos no Bolsa Família cadastrados nesse programa e a Caixa promete para cada um deles uma conta bancária digital. Veja aí o que disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Todas as pessoas do auxílio receberão uma conta digital de graça. E é muito importante, presidente, porque você consegue fazer essa movimentação pelo celular. Então, isso é uma novidade. Nós tínhamos 20 milhões de contas e teremos 50 milhões de contas digitais já para essa segunda parcela. Selma, tem novidade aí para quem paga a prestação da casa própria, não é isso? Isso, Renato. Olha, os financiamentos habitacionais poderão ser suspensos agora por até 120 dias. Isso significa quatro meses de folga aí no orçamento familiar durante essa crise. A suspensão anterior era de 90 dias e as pessoas físicas que já pediram pausa no contrato terão aí essa ampliação automaticamente. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom trabalho. E foi sancionado com vetos o projeto que amplia o auxílio emergencial. A partir de agora, o benefício poderá ser pago também a menores de 18 anos que forem mães. O presidente Jair Bolsonaro vetou a ampliação para profissionais informais que não estão inscritos no Cadastro Único. Na justificativa, está o fato de que especificar determinadas categorias para o recebimento do auxílio em detrimento de outras ofende o princípio da isonomia ou igualdade. Além disso, a mensagem de veto explica que o Congresso Nacional não indicou de onde sairiam os recursos para pagar essas outras categorias. E um dos documentos mais usados pelos brasileiros, especialmente agora que muita gente tem solicitado o auxílio emergencial, está disponível no celular. É o CPF Digital. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida conta tudo para a gente. Maurício, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. O CPF Digital é o lançamento da Receita Federal e do Serviço Federal de Processamento de Dados. O aplicativo está disponível em todos os sistemas móveis e pode ser baixado gratuitamente. O funcionamento dele é bem simples. O usuário vai poder mostrar na tela do computador, ou do tablet, o documento. Além de funcionar como cartão, o aplicativo também envia notificações da Receita e tira dúvidas sobre o imposto de renda. Agora, Renata, desde março do ano passado, o CPF é suficiente para o cidadão exercer suas obrigações de direitos e obter benefícios como auxílio emergencial. E é bom lembrar que essa ferramenta digital vai ser muito útil para reduzir os atendimentos presenciais, o que é muito importante, principalmente agora, por causa da Covid-19. Renata. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações. E para que os brasileiros não fiquem sem luz nesse período de isolamento, o governo federal destinou em abril e maio 650 milhões de reais para garantir o desconto e a isenção da cobrança de energia elétrica para famílias de baixa renda. A dona de casa, Ana Paula, pagou menos da metade da conta de energia no mês passado. A fatura veio 50 reais mais baixa por causa do desconto tarifário do governo federal. Para ela e a família, foi um alívio. A minha renda caiu muito, só meu esposo que está trabalhando. E estou muito feliz com a eleição da conta de luz, que a minha conta que era de 80 reais veio 30 reais e nessa época de pandemia as coisas estavam muito difíceis, né? Eu tenho dois filhos. Em abril e maio, o governo federal já desembolsou 650 milhões de reais para cobrir os descontos para os consumidores beneficiados pela tarifa social. Quem consome até 220 kWh por mês e está inscrito na tarifa social, fica isento do pagamento da conta de luz por três meses. Nesse período, o investimento total para garantir o benefício é de 900 milhões de reais. Nós sabemos que muitas famílias estão tendo dificuldades diante da redução ou da perda de renda. E a energia elétrica é um bem essencial, ainda mais nesse momento em que as pessoas estão mais tempo recolhidas em suas residências. Além da medida trazer benefício aos consumidores mais vulneráveis, também tratam o problema enfrentado pelo setor elétrico, que é a dificuldade financeira das distribuidoras de energia elétrica, responsáveis pela arrecadação do setor. E para proteger moradores de rua durante a pandemia, várias ações vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma delas une os correios e instituições de assistência social que trabalham com essas pessoas. Camisetas e malotes, que não são mais úteis para os correios, se transformarão em máscaras para pessoas em situação de rua. É uma ação específica para moradores em situação de rua. Há uma preocupação com essa pandemia e a distribuição de máscaras era importante demais para se evitar o contágio. Então, assim, os correios mostraram de mais uma forma como podemos ser importantes e essencial nesse momento. A primeira doação foi destinada a um centro social de São Paulo, que atende cerca de 10 mil pessoas em situação de rua. Com o material, a instituição pretende produzir cerca de 30 mil máscaras. Nesse momento, nós conseguimos unir um projeto que nós já somos parceiras dentro do Bom Par, onde nós fazemos algumas atividades para as mães. E foi entregue 200 máquinas de costura para que elas possam desenvolver máscaras e outras coisas que possam ser distribuídas para a população de rua nesse momento da pandemia. A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tem o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na população em situação de rua. O governo Bolsonaro, até começo de junho, vai abrigar em torno de 85 mil moradores de rua. Mas não é só abrigar, é também fornecer a eles as máscaras, é fornecer a eles kit de higiene. E o governo também está de olho no aumento de casos de violência contra a mulher nesse momento de distanciamento social. Por isso, uma campanha vai ser lançada hoje para reforçar o combate a esse tipo de crime. Daniele Popov, do Palácio do Planalto, conta pra gente. Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, daqui a pouco, logo mais, será realizada essa cerimônia de lançamento da campanha, que é promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aí, a gente lembra, né, que desde o início da pandemia do novo coronavírus, houve um aumento, junto com o isolamento aí, a quarentena, houve um aumento no registro de casos de violência, no registro médio de casos de violência, de 14% no canal Ligue 180. Esse crescimento, ele foi verificado nos primeiros quatro meses de 2020, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério, esse aumento nos registros também se deve a uma otimização dos recursos que o Ministério oferece para fazer esses registros de denúncias de violência doméstica, como, por exemplo, a ampliação desses canais, o lançamento do aplicativo Direitos Humanos Brasil, que faz o atendimento online. E outra contribuição, segundo o Ministério, foi a unificação de dois desses canais, que são o Ligue 180 e o Disque 100. Renata, eu volto com você e daqui a pouquinho a gente acompanha essa cerimônia. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um hospital no interior do Piauí tem utilizado a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A ministra Damaris Alves esteve na cidade de Floriano para conhecer de perto a experiência. A nossa equipe acompanhou a visita. A 240 quilômetros de Teresina, em Floriano, um protocolo de tratamento contra a Covid-19 tem chamado a atenção. O método adotado aqui no Hospital Regional Tibério Nunes foi recomendado por uma médica piauiense que mora em Madri, na Espanha. Entre as medidas está o uso de hidroxicloroquina, azitromicina e corticoides. Mas, para o sucesso do tratamento, é essencial o diagnóstico precoce. A gente usou muito no primeiro mês a medicação na segunda fase e isso não teve sucesso. Então, hoje a gente ataca a doença na fase 1 de forma precoce e isso tem gerado um bom resultado até o momento. A troca de informações entre Madri e Floriano salvou até agora 15 vidas. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi até o município para saber mais sobre esse protocolo. Damaris Alves se reuniu com o prefeito da cidade e visitou o Hospital Referência no tratamento do coronavírus. A ministra ficou impressionada com o que viu. A união de forças e o trabalho começando desde lá da atenção básica. E estamos levando oficialmente o protocolo que está sendo aplicado aqui. Estamos levando oficialmente para que ele seja apresentado para todo o Brasil. Porque os resultados aqui alcançados, eles são incontestáveis. Mais de 3.300 médicos estão atuando no combate ao coronavírus em todo o país. Números do Ministério da Saúde mostram que passa de 200 mil os casos confirmados de Covid-19. Desses, quase 80 mil estão recuperados. Até o momento, são 13.993 mortes. E para reforçar o diagnóstico da doença, quase 7 milhões de testes já foram distribuídos em todo o país. Mais de 5 milhões de testes para diagnóstico já foram entregues. Ao todo, o Brasil vai distribuir 46 milhões de testes em 5 fases. Neste momento, 372 mil testes já foram realizados, de um total de 500 mil que estão em processamento. O Ministério da Saúde apontou o perfil mais comum dos óbitos por Covid-19. 65% têm algum fator de risco, como problemas do coração, obesidade, hipertensão ou diabetes. E 69% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos. Efetivamente, as pessoas com fatores de risco, com doenças crônicas, que elas são aquelas que têm a maior gravidade e que são o grupo onde ocorre o maior número de óbitos. Outro número que foi divulgado é o de casos de profissionais de saúde contaminados pela Covid-19. Mais de 31 mil profissionais contraíram a doença, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Outros 144 mil possíveis casos estão em investigação. Todos esses profissionais foram afastados do trabalho. Mais de 53 mil casos já foram descartados. E a Petrobras vai entregar mais um lote com 7 mil testes para diagnóstico da Covid-19 ao Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. As doações também vão chegar a outras partes do país, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram distribuídos 600 mil testes RT-PCR para diversas regiões do Brasil, por meio do SUS. Foram entregues também em hospitais e centros de saúde equipamentos de proteção individual, como máscaras N95, luvas e óculos. Além disso, a Petrobras redirecionou o seu potencial de inovação e estrutura tecnológica para apoiar a sociedade no combate ao coronavírus. O Brasil em Dia fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Bom fim de semana para você. Nos vemos na segunda. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.